O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Foi mal. Pogunizada? É normal. Quem que vai ser? Ah, o João. A guitarra que é bom não aparece. Agora que vai aparecer. O João. O João é o A guitarra que é o 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